Pessoal, vamos falar dos indicadores de inflação americanos, hein? Problema grave aí. Essa notícia foi sugerida pelo Essa Pauta Custou 99 Satoshis, não entendi seu nickname, amigo, desculpa, mas de qualquer forma, obrigado pela sugestão e obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Você sabe, se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aí no canal. Pois bem, o Larry Summers, que era o secretário de tesouro americano da gestão do Trump, ou seja, é o secretário de tesouro. O secretário de tesouro nos Estados Unidos é o ministro da economia, o Paulo Guedes dele lá, tá? Então era esse Larry Summers no Trump, quando o Biden entrou, veio a Janet Yellen, que é a atual ministra da economia lá, atual secretária do tesouro, a gente já falou sobre ela em alguns vídeos aqui no canal. Então o Larry Summers é o anterior, é o do Trump. E o que ele falou? Ele deu uma entrevista falando que a inflação, os indicadores de inflação estão piscando um alarme vermelho, criticando aquela massiva impressão de dinheiro do Biden de 1.9 trilhão de dólares e coisa e tal, que a gente já falou aqui que isso é realmente preocupante. Tem vários vídeos lá no Visão Libertária falando sobre isso, e a gente já falou aqui no capítulo também, do quanto isso é problemático, pelo motivo óbvio, né? Quando você imprime dinheiro, isso é a definição de inflação. Inflação é exatamente quando o governo aumenta a base monetária. Então o Biden querendo ajudar as pessoas aí com a Covid, né? Com essa besteira toda de proibir pessoas de trabalhar e coisa e tal, eles resolveram dar dinheiro pensando em ajudar as pessoas. O problema disso, a gente já falou aqui, esse problema aqui no Brasil também existe. Quando você proíbe as pessoas de trabalhar, o que acaba acontecendo é, você tem um choque de oferta. Você passa a ter menos produtos para serem vendidos, né? As pessoas não podem trabalhar, se elas não podem trabalhar, menos coisas são produzidas. Isso é apenas óbvio de você ver. E dar dinheiro na mão das pessoas não faz com que as mercadorias surjam do nada. Não, a pessoa agora tem o dinheiro, ela tem que trocar esse dinheiro por mercadoria. Aquela mercadoria que não está sendo produzida. Isso gera um choque na demanda, demanda. Então de um lado você tem uma oferta menor e de outro lado você gera uma demanda maior justamente ao imprimir dinheiro. Adivinha o que isso faz na curva lá da oferta da demanda? É óbvio, isso explode a inflação, aumenta os preços. Veja, como eu já falei, é muito importante deixar essa distinção clara. Inflação não é o mesmo que aumento de preços, tá? Aumento de preços é quando você... Você pode ter aumento de preços por diversos motivos. Tem um monte de coisa que pode levar a aumento de preços. Tipicamente, oferta, demanda, esse tipo de coisa, todo pode gerar aumento de preços. Quando você bota mais dinheiro no mercado, a questão toda é justamente essa. Você passa a ter mais dinheiro no mercado para significar a mesma quantidade de bens e serviços que estão alocados lá. Tem um vídeo que eu explico isso muito claramente lá no Ancapsul Classic, o vídeo porque é importante saber o que é a inflação. Não deixem de dar uma olhada lá. Mas então, inflação é quando o governo bota dinheiro no mercado. O que está acontecendo agora, porém, são as duas coisas. Você tem a inflação, o governo botando dinheiro no mercado e, ao mesmo tempo, um choque de oferta. Você tem menos gente produzindo coisas por causa dessas regras idiotas de proibir pessoas de trabalhar. Então, o que a gente está vendo aqui no Brasil já é aumento de preço de tudo e vai aumentar mais, gente. Inflação tem esse problema mesmo. E a grande questão que a gente já falou, eu já falei lá em vídeos, vários vídeos lá no canal Visão Libertária, aliás, vídeos que tiveram muito boa aceitação, o Michael Burry também alertou para este mesmo problema. Em algum momento, isso vai dar merda. Assim, o que está acontecendo agora? Eles botaram um monte de dinheiro na mão das pessoas. As pessoas, como ainda está ainda numa situação meio de pandemia, ninguém sabe se vai ter mais uma onda, não vai ter mais onda, se já acabou a pandemia, não acabou ainda. No final das contas, muita gente está poupando esse dinheiro. Então, enquanto as pessoas estão recebendo o dinheiro e poupando ele, tudo bem, porque o dinheiro fica meio que parado, não está circulando na economia, não tem grandes problemas. A questão toda vai ser quando justamente a questão da pandemia começar a acabar. Porque aí, lá nos Estados Unidos, as pessoas vão falar, é, agora acabou a pandemia, eu vou reformar a casa, vou comprar um carro, vou fazer alguma coisa. Aquele dinheiro que está guardado, eu não preciso mais ter tanto cuidado com ele, eu posso gastar. E aí que você vai ter o problema, a inflação que já aconteceu, vai se manifestar no aumento de preços, de fato. Aqui no Brasil, por que a inflação aqui no Brasil já está subindo, já está crescendo? Porque aqui no Brasil, evidentemente, muito pouca gente consegue poupar, mesmo numa situação de emergência como agora. Eu tenho certeza que um monte de gente recebeu aquele auxílio emergencial do governo, adoraria poupar aquilo. Teve gente que consegue poupar, tá gente? Tem gente que poupa, sempre tem. Agora, a grande maioria recebeu aquilo, meu amigo, e precisa comprar comida, então gastou direto o dinheiro. Aqui a gente já viu esse efeito. A gente já está vendo a inflação crescer muito aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, isso vai acontecer agora, imagina-se com o fim da pandemia. Qual é o plano do Biden para evitar isso? Eu não sei. O que vai acontecer, a gente não sabe. Mas inflação em dólar, lembra, não é um problema só para os americanos. O dólar é a moeda de troca mundial, ela regula preços no mundo todo. No final das contas, se tiver inflação em dólar, quem vai sofrer vai ser todo mundo, inclusive nós aqui. Não fique achando que, ah não, o dólar vai ser Ferraris, vão ter inflação lá e o real vai se dar bem agora. Uhul, vou viajar para a Disney, dólar a dois reais. Não, esquece, não vai ser assim. Se vai ter problema para o dólar, vai ter problema multiplicado por dois para o real. Até porque as reservas do Brasil, por exemplo, são dólares. Então, no final das contas, meu amigo, esquece. O grande problema é esse. Então, eles estão dizendo aqui que a inflação deve começar a crescer lá nos Estados Unidos e eles estão muito preocupados com isso, é muito estímulo, isso é muita impressão de dinheiro. Em algum momento isso vai dar ruim lá nos Estados Unidos. A grande questão é justamente essa. Exatamente em que momento? E o fato é, pelo que eles estão dizendo aqui, já está tendo indicadores de que a inflação está crescendo. Devagar ainda, é sempre assim, ela sempre começa a devagar, mas lembra, a inflação, ela começa, ela tem um efeito automultiplicador. A gente viu isso muito aqui no Brasil. Você vê as outras coisas aumentando de preço, você, como comerciante, acaba aumentando os seus preços. E você pensa, poxa, peraí, eu estou trabalhando aqui, eu tenho que pagar a luz que está mais cara, eu tenho que pagar a água que está mais caro, tenho que pagar o aluguel que está mais caro, eu vou subir o meu preço. Então, a inflação, ela tem esse efeito de autoestímulo, que depois que ela começa a crescer acima de um padrão, meu amigo, ela explode. E esse é o grande risco que a gente está correndo aqui no Brasil, neste momento, porque a nossa inflação já está alta, e lá nos Estados Unidos também eles estão correndo este grande risco. Meu amigo, a solução para isso, você já sabe qual é, eu não preciso nem dizer para você, não é mesmo? Bitcoin. Fuja para o Bitcoin. Não estou dizendo que, olha só, quando estourar esse problema, que a inflação começar a crescer, e o governo americano precisar aumentar a taxa de juros para conter a inflação, não sei o que lá, vai jogar todos os papéis no vermelho. Inclusive, o Bitcoin vai desvalorizar, não tenha dúvida. A questão toda é, o Bitcoin, mesmo desvalorizando em dólar, num dia, num momento, ali, no momento da crise, a tendência dele, no longo prazo, é manter o valor. É a mesma coisa que eu falei. Lembra lá no dia do Corona Day, lá, quando teve a crise da pandemia, quando as pessoas perceberam que todo mundo ia fechar as coisas, a bolsa caiu muito, o Bitcoin caiu muito também. Aí o nego falou, não, está vendo o Bitcoin? Olha, você falou que ia ser uma proteção contra a crise, caiu. Não, é porque numa crise pontual, quando você tem um dia trágico, um monte de gente precisa tirar dinheiro de onde estiver. Bitcoin é uma alternativa, vende Bitcoin, cai o preço do Bitcoin. O que eu falei na época é, a grande diferença é que o Bitcoin tende a manter a estabilidade no tempo. Ele vai ter quedas. E foi o que a gente viu. O Bitcoin teve uma queda enorme no Corona Day. Olha só, de lá pra cá já multiplicou por dois o valor, já cresceu muito o valor do Bitcoin, muito acima das moedas estatais. E as ações de empresas até recuperaram um pouquinho, mas não recuperaram tanto quanto o Bitcoin, não. As ações das empresas estão crescendo muito. Lá nos Estados Unidos, a bolsa americana está realmente muito inflada, mas não ganhou tanto valor quanto o Bitcoin, justamente porque o Bitcoin tem essa característica de preservar o seu valor. Não é uma característica absoluta. Não quer dizer que não tem um dia que vai acontecer uma paulada na economia que o Bitcoin não vai cair também. Vai cair tudo. Tudo vai cair. Mas no longo prazo, no médio prazo, na verdade, você tem a recuperação certa do Bitcoin. Ele é uma garantia de valor muito melhor do que outras ações. Ultimamente melhor até do que o ouro, se você olhar aí no passado recente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.